Eu estava pesquisando essa área há um tempão. E aí vocês fazem esse filme e olham para elas. Eu estava vendo uma entrevista tua onde você diz que a sociedade odeia o crime masculino. Isso. Mas admite. Agora, o feminino, não. 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 O que você constata nessa diferenciação que você fala isso? Exato. É até uma questão assim. A questão do puxar a sacola que nós estávamos falando aqui. Você vai no presídio central, dia de visita, tem filas longas de mulheres carregando sacolas para levar para os apenados, para os presos, apenados ou presos provisórios. Ali você vê muitas mães de presos, não só companheiras, você vê mães. Você vai no PDT, você não vê fila nunca. São muito poucos visitantes. Você não vê nem mães quase. Inclusive, o machismo, inclusive, é incutido nas próprias mulheres, porque as próprias mães, muitas delas, admitem o filho errado, perdoam, vão lá visitar, mas não admitem a filha. Filha mulher. Filha mulher. Não usamos ainda, mas um dia ainda usaremos em algum episódio. Eu entrevistei uma deficiente visual, uma deficiente visual dentro do Pelletier. Agora não deve estar mais lá, mas entrevistei uma deficiente visual e perguntei como é que ela se resolvia lá dentro. Ela disse, as companheiras me ajudam e tal. E visita, você recebe? Ela disse, não, não recebo. Você tem familiar? Tem, tem a minha mãe. Mas a tua mãe não veio te visitar? Ela disse, não, ela disse que se eu fiz, agora é eu que pago sozinha. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma